Era muito comum aquele sol. Ali no Estiep, né? Rio Vermelho. Rio Vermelho. Rio Vermelho. E a faculdade, a Estácio era no Estiep. E aí nessa visão que eu tive foi quando eu fui comer na parte de fora da faculdade. E vi um carrinho de arrempinho e carne de sol. Aí eu falei, rapaz, aí parei assim. Aquele dia eu matei a aula e fiquei só no caderninho anotando quantas pessoas estavam comendo naquele arrempinho e carne de sol. Eu falei, rapaz. Você parou, ficou o tempo todo lá. Eu falei, hoje eu vou ficar aqui. Porque sempre havia muito movimento. E eu queria saber mais ou menos quanto era que... Que tinha de movimento. De movimento ali. De gente. Aí eu disse, hoje eu vou parar o dia inteiro aqui. Vou ficar conversando, né? Vindo os produtos e tal. E vou fazer a contagem de pessoas que estão comendo aqui nesse lugar. E você já sabia quanto custava, né? Porque tem lá os valores, né? Isso. Sabia quanto custava o prato. Mas eu não tinha noção de quantas pessoas estavam ali, né? Sim, sim. Que era bastante, porque tinha muita fila, muita gente gostava, né? A maioria das pessoas gostam de ter um alimento mais saudável. Então, preferia comer um arrempinho e carne de sol do que comer um salgado, né? Um hambúrguer. Um hambúrguer, exatamente. Um acarajé. E aí eu ficava vendo, rapaz, essa mulher deve vender bastante. Aí eu fiquei fazendo a conta e eu vi que deu 120 pessoas. Se você botar aqui 120 pessoas comendo a 6 reais, dá 720 reais no dia. Segunda a quinta, 5 dias. Segunda a sexta. Segunda a sexta, desculpe. Dá 3,600 na semana, vezes 4, 14,400. Então, só ali na parte do arrempinho, carne de sol, ela matava 14,400. Rapaz, fiquei doido, né? Não é possível. Não é possível, né? Não é possível. Aí mesmo, eu chamei, eu disse, pô, preciso de uma pessoa que me ajude nessa parte de cozinhar, da parte prática, né? Eu tive a parte teórica, a visão administrativa e tudo. Mas eu precisava de alguém que me ajudasse na parte prática.